É isso aí, Vitor Brown, jornalismo jovem, pra tá pegando fogo a coisa na Venezuela, é isso, Brown? É isso, Nilson, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, uma informação importante que chega da Venezuela, agora há pouco, veículos militares avançaram contra manifestantes que participavam de uma das marchas em apoio ao presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. A gente tem aqui as imagens que foram feitas há poucos instantes e que marcam o momento mais tenso dessa escalada de violência que começou hoje depois do anúncio feito pelo Juan Guaidó do apoio militar. Um veículo militar avança contra os manifestantes, é um veículo do exército venezuelano que ainda continua sob controle do ditador chavista Nicolás Maduro. Várias pessoas são atropeladas por esse veículo militar, ainda não há informações sobre feridos, sobre mortos, isso acabou de acontecer, as imagens acabam de chegar de Caracas, mas só pra gente conseguir explicar melhor, o presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, hoje pela manhã, logo no início do dia, publicou uma mensagem nas redes sociais, um vídeo que foi gravado por ele ao lado de militares venezuelanos anunciando justamente que agora alguns militares apoiam o regime dele, Juan Guaidó, e romperam com o presidente Nicolás Maduro, com o ditador Nicolás Maduro e com isso abre-se caminho então pra queda da ditadura chavista. A partir desse momento, com esse anúncio do Juan Guaidó de que militares estariam apoiando o regime de oposição, fica a expectativa sobre o que vai acontecer. Juan Guaidó convocou pra hoje uma série de manifestações, essas manifestações estão acontecendo nesse momento, já houve registros de confrontos, além desse atropelamento, e a tensão vai aumentando a cada momento, a gente continua acompanhando, as manifestações estão ocorrendo nesse momento, daqui a pouco outras informações, Nilson. Tá falado, Brauto.